E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de Oscubos, estou falando mais alto hoje, porque vocês podem ouvir o barulho, esse barulho é da chuva, temporal, que cai na minha, nossa senhora, que cai na minha casa aqui hoje, no começo da noite da quinta-feira, um dilúvio caindo em casa, pelo menos por enquanto não teremos o ativo do Fagner. Bom, tudo bem com vocês? Bem-vindos em mais um vídeo, hoje não faço ideia que dia aqui, acho que é dia 14 hoje, de 13 ou 14, quinta-feira, muita gente comentando aí sobre o negócio do Osório, que surgiu essa informação, não é uma informação, surgiu um rumor aí, que o São Paulo também estaria interessado no Osório, daqui a pouco eu vou falar disso. Antes, queria agradecer vocês, o número de visualizações e comentários do último vídeo, agora estou gravando vídeo em pé, vocês já perceberam que eu não paro quieto, parece um... E muita gente comentou, falou sobre a cobrança do Raim, caramba, tá dando pra ouvir aí, bem, vou falar mais alto do que o normal. Como o mundo falou da cobrança do Raim, virou até meme, porque muita gente estava dizendo que o Raim falou, cavaleiros, por gentileza, poderiam oferecer um futebol melhor para os torcedores? Cobrança em novembro. Então é isso aí, os jogadores aprovaram a cobrança, o Bruno Alves falou que tem que cobrar, o Pablo disse que não é culpa do Diniz, o atual aumento do time, disseram que era um problema coletivo, não era individual. E aí surgiu hoje informações que o São Paulo estaria vendo o Osório, que é técnico nacional, que saiu do São Paulo para treinar a seleção do México, que o São Paulo estaria interessado nele, que foi um dos poucos que fez um trabalho razoável, aliás, ele e o Bausa foram os únicos dois que não foram demitidos dessa cambada de técnico, meia-boca que o São Paulo contratou nesses últimos anos, o Bausa e o Osório foram os únicos que não foram demitidos, que saíram para treinar as seleções. O Osório chegou em 2015, em maio de 2015, estreou contra o Grêmio, uma vitória por 2x0, Sérgio. Depois ele foi embora em 6 de outubro, deixou o comando para treinar a seleção do México. Olha a campanha do Osório, vê o que você acha. 28 jogos pelo São Paulo, 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Teve um aproveitamento de 51,1%. É um aproveitamento baixo, mas se você for comparar com os dois técnicos horrorosos, que eu não vou nem falar a lista aqui para não me aborrecer, é um desempenho, um dos melhores, e só sair e poder ter feito um trabalho melhor, se tivesse ficado. Quero saber a sua opinião. Para mim, eu já cheguei à conclusão que o problema não é treinador, pode colocar o Guardiola, se não mudar a presidente, direção, aquele que a gente está cansado de discutir, a fome do time, a alma, que não tem nem fome nem alma esse time, pode trazer o Pepe Guardiola, que junto com o Mourinho, que é auxiliado por quem se quiser aí pelo Klopp, que não vai adiantar nada, se não mudar essa mentalidade dos jogadores do São Paulo. Então, estou de olho também. O São Paulo, ele esquece, não vem. Diz que deve renovar com o Santos, tem outros times interessados que pagariam muito mais que o São Paulo. Por falar em dinheiro, o São Paulo está desesperado porque não recebe do River Plate a cotinha da venda do Prato. São mais ou menos uma dívida de 18 milhões. O São Paulo, eles atrasaram o pagamento, o São Paulo acionou a FIFA, eles atrasaram outro pagamento, o São Paulo vai acionar a FIFA. Esse valor de 18 milhões, que o River ainda deve pelo Prato, que continua jogando normalmente pelo River. Só para você lembrar, estão devendo 18 milhões no Prato, o Volpe custa 20. Então, São Paulo correndo atrás de dinheiro aí. Por falar em dinheiro, vocês viram a história do Pinotti, que era diretor de futebol? O São Paulo gasta 350 mil reais por mês com o Pinotti. Caramba, isso foi um raio, hein? Meu Deus do céu, até diminuiu a luz. Não precisa dizer que eu não estou mentindo, hein? Falei de dívida do São Paulo, caiu até raio. Ó, o Pinotti emprestou 13 milhões para o São Paulo para trazer o Centurion, lembra dessa roubada? Outra roubada aí. E aí, o que aconteceu? O São Paulo deve 8 milhões para ele, está fazendo, está paga por mês. 350 mil reais por mês, mais do que gasta com o Antônio de salário. É, não dá para fazer essa comparação também, porque o cara emprestou dinheiro para o São Paulo. Mas é, para você ver, essa administração aí paga ex-diretor, pega empréstimo de ex-diretor, não recebe do Prato. E por falar em gastos, eu vi hoje na internet, no Twitter, não me lembro de quem, acho que foi do Tricovô, não lembro. É, uns números de negociações em gastos, né, do São Paulo. Muita gente fala da diretoria, do Leco. Olha esses números aqui, ó. O São Paulo gastou 13 milhões e meio no Diego Souza, que fez 12 gols no Campeonato Brasileiro de 2018, e foi dado de graça para o Botafogo. 13 milhões e meio. Gastou 6 milhões no Everton Felipe. e da vontade de chorar, só de lembrar da passagem ridícula desse jogador ridículo pelo São Paulo. Foi embora também. Gastou 6 milhões no Trelles. Vou repetir. O São Paulo gastou 6 milhões no Trelles, que foi emprestado pelo Internacional. Fazendo um total de quase 26 milhões de reais. Só nesses três perebas, só nesses três cabeças de bagre. O Bruno Henrique, do Flamengo, o melhor jogador brasileiro em atualidade no mundo, não só no Brasil, custou 23 milhões ao Flamengo, parcelados em três vezes. Tá bom pra você? Esses números aí. Por falar em Antony, vocês viram? Eu fui cortado da seleção brasileira, olímpica, que ia disputar o torneio em Tenerife, na Espanha. O cara chegou lá, tava com dor na coxa. Chegou pra comissão, pros médicos da seleção e falou, ó, eu tô com dor na coxa, desde o jogo contra o Fluminense, eu tô avisando lá no São Paulo que eu tô com dor na coxa. Fui cortado. Então, o que aconteceu com o Antony? Ele sentiu dor na coxa contra o Fluminense e avisou os médicos do São Paulo. Jogou outro jogo contra o Atlético, o jogo inteiro. Ninguém fez nada. Viajou 12, 14 horas pra Espanha, chegou lá, nem treinou, que os caras mandaram ele embora pra se tratar. Pegou mais 14 horas de avião pra voltar. Falar o quê da comissão do Departamento Médico de São Paulo? O cara disse que tava com dor pra eles aqui e no outro jogo jogou o tempo inteiro. Falar o quê? A gente fala, a gente reclama de diretoria, reclama de médico, ah, mas não pode cornetar, tem gente que não gosta que fale aqui em cornet, né? Então é isso. Por falar em boletim médico, muita gente pergunta pra mim do Torol, o Torol tá à disposição. Se o Diniz quiser, pode colocar o Torol, depois que teve lesão muscular, pode colocar o Torol na vaga do Anthony, que não jogaria mesmo se estivesse bem, porque tomou o terceiro cartão amarelo. E sobre o Rojas e o Everton, os dois já, só no ano que vem, o Everton já postou foto de férias, as filhas, não sei, já estão se tratando pro ano que vem, o Rojas mais de um ano parado, o Everton machucado fica mais no estaleiro do que joga, não se recupera, os médicos não recuperam. São os mesmos problemas e depois você não acredita por que o São Paulo tá nessa situação, né? Olha aí, só o que eu falei, dívida do prato, é um negócio da dívida copinote, as negociações dos cabeças de bairro que custaram mais que o Bruno Henrique, então o departamento médico, o Anthony estourado, e aí você vê por que esse time tá na situação que tá. Tudo tem uma explicação, não é por acaso. Não é só trocar treinador, entendeu? Você vê que eu tô chegando nessa conclusão? Não se trata apenas de trocar de treinador. Ó, o São Paulo tá uma tabela dificílima aí tentando o G4, com 11% de chance de chegar ao G4, olha os próximos jogos do time, ó. Pega o Santos na Vila Belmiro, o Ceará fora, o Vasco no Murumbi. Depois o Grêmio fora, lá na lenda do Grêmio, confronto direto, o Internacional no Murumbi e o CSA no Rei Pelé. Então é uma parada dificílima, eu não acredito, eu acredito em G6, G7, e olhe lá, porque não vai conseguir, não conseguiu até agora, duvido muito. Claro que eu vou acreditar, vou torcer como sempre, como torcedor que somos, mas eu duvido que vai conseguir essa vaga direta aí pra fase de grupos da Libertadores. Ó, depois dos mil dias sem ganhar clássico fora de casa, muita gente comentou, mas ganhou do Palmeiras, ganhou do Palmeiras nos pênaltis, mas não ganhou no tempo normal. Então, pro registro não fica contado. Pra mim quebrou o tabu, na arena não existe mais. Mas pra ganhar no tempo normal, que entra atrás das estatísticas, mil dias sem ganhar clássico, o último foi em 2017. Eu falei 2015, 2017 na Vila Belmiro, o treinador era o Rogério Senna. E depois desses números assustadores, olha o que aconteceu. Chegamos a 30 campeonatos sem conquistar título. Vou repetir. O São Paulo, depois da Sul-Americana, disputou 30 campeonatos sem ganhar títulos. 7 paulistas, 7 brasileiros, 6 Copas do Brasil, 4 Libertadores, 4 Sul-Americanas, uma Recopa e uma Copa Sul. Então, são 30 campeonatos. Só com o Leco, o pior presidente da história, foram 18 campeonatos disputados e nenhum título. O mais perto que a gente chegou de título foi na final do Campeonato Paulista desse ano, depois de eliminar o Palmeiras no Allianz Parque nos pênaltis. Futebol feminino, muita gente pede para eu falar. Eu não consigo acompanhar, gente, nem o futebol feminino, nem o basquete. Eu gostaria muito, até porque o vôlei feminino, o basquete masculino, e o futebol feminino dão mais alegrias do que o futebol masculino. Mas eu não consigo acompanhar. Em todo caso, a final do Campeonato Paulista, que vai ser disputada sábado de manhã, na Arena Corinthians, o Corinthians divulgou que todos os ingressos já estão esgotados. 37 mil foram colocados à disposição. Lembrando que o Corinthians joga pelo empate. O Corinthians é campeão da Libertadores, tem o timão feminino. Joga pelo empate porque ganhou do São Paulo no Morumbi, das meninas do São Paulo no Morumbi, por 1x0. Lembrando a você que é torcida única, então não vai ter São Paulo aí num estádio, não sei se esteja infiltrado, mas não tem torcida do São Paulo. Certo? Vamos ao tradicionalismo Momento Maguila, antes que caia o mundo, o capalha a luz e eu ter que gravar tudo de novo. Momento Maguila, um abraço para o Davi e para o filho Enzo, aqui da Vila Ema, em São Paulo. Moisés Marcelo, que assiste a gente lá da Austrália. Leonardo Oliveira, de Apucarana, no Paraná. Wilson Santos, de Vitória da Conquista, na Bahia. E para o Leandro Ribeiro, de Salto, aqui em São Paulo. Eu estou pensando em fazer, mas o amigo me deu uma sugestão para fazer um Barolo Responde. Vamos marcar um dia aí, um dia da semana? O meu e-mail está aí na descrição do vídeo. Manda sua pergunta aí, sei lá, também, se a ideia for boa, não sei também. Se vocês falarem, não precisa, eu não faço. Se não, vocês mandam uma pergunta por e-mail, e aí é mais fácil de eu selecionar. E um dia a gente marca aí uma, sei lá, quarta-feira. Aí eu faço um Barolo Responde, o que vocês quiserem saber aí, tá bom? Eu acho isso meio... Vocês que decidem aí. Lembrando, ó, eu volto amanhã no Boteco do Barolo, canal novo, o link está na descrição. Dá uma força lá no canal. Muita gente não sabe que eu tenho um canal novo, que fala de futebol, conto umas histórias lá, são bacanas. Amanhã tem vídeo, vou contar como é que foi a minha chegada na Alemanha em 2006, para a Copa do Mundo. Várias histórias escabrosas, outras nem tanto. Confere lá, está na descrição, tá bom? Lembrando que esse foi um vídeo, foi um patrocínio Bodó, que é o site de apostas mais legal que tem. Eu volto sábado, depois do jogo contra o Santos, e domingo o pessoal do Mesa Redonda me convidou para ir lá de novo. É só assim, é só uma convida enroupada, só quando tem clássico. E o pessoal do Resenha me convidou para ir lá na segunda-feira, vou gravar, vai no ar na terça-feira. Mas isso a gente conversa depois com mais calma, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira para vocês. Sexta também é feriado para vocês, que são sortudos, para mim não. Trabalho normalmente, daqui a pouco estarei em ação. E fiquem com Deus, a gente se encontra depois do jogo contra o Santos. Só eu que estou preocupadíssimo com esse jogo, ou vocês também? Bom, vamos ver. Lembrando sempre que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau.